Tô de volta, Leôncio, na parada E o Corona pegou, foi o Beco E eu peguei o Beco pra cá, voltei Tamo junto Vamos meter bronca aqui hoje, sem pegadinha Pegadinha da boa Já começaram a mandar Vamos ver aqui quem é Marília Rapaz Já começaram bem Já tamo com conta aí, Leôncio Rapaz, tá dando cem mil já Cem mil pros pais medir Cem mil, Toi Vem direitinho, tu tá enxergando é nada Não, mas eu tô com a vista ruim Deixa eu botar o óculos Vem direitinho, manda uns alô Pessoal aí, uns abraços, pessoal Um abraço aí pra todo mundo que tá Seguindo aqui a gente, deixa eu ajeitar aqui E o cheiroso foi ali Mas ele tá voltando, ele tá cheiroso Vamos botar quente hoje Ver se a gente vai fazer uma live de rua Levantar a moral, pessoal Falou com o pessoal aí? Pai, isso tem um bocado de gente aqui Não é o nome do pessoal, manda um beijo, pessoal É... Rapaz, eu... Beijo pra todo mundo que agora chegou o cheiroso Olha, macho Vai lá, cheiroso Já estamos chegando a dez mil já Nove mil e noventa Ô, Leôncio, véi invocado Vai, tu vai baixar essa live Vamos subir, mo Pessoal já tá aí, vamos esperar o moção chegar Boa noite, sejam bem-vindos A live mais animada do Brasil Jaime Júnior já tá na área Vanessinha tá na área Todo mundo tá na área E o Leôncio voltou Meu veinho voltou Meu veinho tava com saudade da internet Foi longe, meu filho Ele foi organizar O Águia também tá na área Aracaju Beijo pro Arthur Aí, o buraco do teu caneco É, é muito gaiata Esse águia é gaiata Esse águia é gaiata Só querendo pegar a gente Todo mundo chegando na área Meu empresário Jaime Júnior Fonseca, Rodrigo Olha, hoje tem muita alegria, viu? Hoje tem muita resenha Muita pegadinha boa Você vai sorrir de montão Manda beijo Ó, manda um beijo pra Dunha Sabe o que é Dunha? Dunha? É Acre! Lá do Acre, pessoal Lá do Acre Curtindo a gente aí, ó Onde tem a melhor farinha Lá no Cruzeiro do Sul Farinha? Melhor farinha que tem A do Cruzeiro do Sul Maravilhoso Tem muita burraca É aquela que você martixa É aquela que eu trago? Lá do Cruzeiro do Sul É ele aí que manda pra nós Olha aí, olha Beijo, pai Arinha Vanessa, minha prima Um cheiro bebê Ó o Júnior de Tocantins Diego Pedrosa Olha, tá vindo todo mundo hoje Ei, temos várias pegadinhas hoje Preparamos os telefones Que a galera mandou aqui Vocês não tem noção não A mulher quer trocar uma casa Vocês vão morrer muito Começa a chamar o povo Chama, chama 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 o povo hoje Tem a mulher que a gente vai Querer comprar a casa dela Ela não tá vendo a casa Mas a mulher Trocar não fiz É menor Não me doidar o juízo da mulher Eu vou Vai, torce Seu medo de morrer Bora, Pedro Henrique O PH Federal da Seracrede Meu primo, Pedro Henrique Da Seracrede Empréstimo é com a Seracrede Pedro Henrique Meu primo tá aí Tá entrando junto também Bolachinha.com Bora, bolachinha Bolachinha mandando bem Bolachinha Bolachinha que é Um talento Que vai tá com a gente Na live do YouTube A gente tá montando Uma estrutura pra live do YouTube Bolachinha vai ser Um dos personagens fixos Na live do YouTube Fazendo a fleuragem Ele o seu leão Vai ser o filho do seu leão Isso Vai o Manu O do Meio O do Meio Porque ele parece com a do Meio Bolachinha Seja bem-vindo Nós estamos chegando a 15 mil Ô Brasil Bom demais Bolachinha Vai mandando seu telefone Vai mandando pra gente aí Quem você quer que a gente pegue Ah, tio, tem uma tia minha Que pega a Amanda Tem uma mãe minha Que pega a Amanda Quem é? Tainá, parece Tainá É, isso aí É porque eu tô sem os homens Tiago Linhares Lá do H.P. do Santos Meu bebê O cheiro, papai Olha, amigos Olha a emoção Chama, chama Chama A emoção já tá aí Chama 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 o céu Chama Leão se voltou Bora, Leão Bota a queda Bota a queda de hoje Vídeos engraçados amanhã Acordou o Leão Chama, moção Chama Chama Chama, chama Chama Minha potência Como é que está Minha potência Minha potência Minha potência Hein? Ah, valeu Valeu É o máquina Como é que está a potência Seu Leão Geraldo Geraldo Luiz Está aí Geraldo Geraldo Luiz Olha, Geraldo Um beijo Geraldo Luiz Meu lindo Beijo, Geraldinho Geraldo Tiago Tiago Todo mundo Diego e Paulo Tu tá aí Geraldo Luiz Homem mais forte Que Pedro de burra Tão lado Ele que é coach De esperar Ui Seu Leão Se está de volta Homem que trabalha mais Do que a derrota De Tony Ramos Iiii Vixe aí Tão trabalho Tão trabalho Tem garrão Tratou, mano Como é que está aí? Tiru, tá bom aqui? Tá bom? Como é que está aqui, Tiru? Como é que está aí? Tá bom? Como é que está Como é que está Minha imagem aí? Tá bom? Tá Porque a tua Pessoal, Geraldo Diga aí Como é que está aí? Diga aí A tua está meio tremida A imagem Mas a minha aqui Tá boa? Como é que está me vendo? Isso A minha coisada também A minha que está coisada? Não Tá mais ou menos assim Mas tá Pessoal, diga aí Vocês estão vendo aqui Tá boa? Como é que está aí? Para vocês Tá chegando a imagem aí Tá mais ou menos? Pessoal de Terezinha Do que eu ia aqui labrar Dá uma olhada aí Pera aí Pera aí Espera Espera aqui Espera aí Espera aí Vamos ver aqui Tá ruim as duas Tá ruim as duas Então pera aí Vamos coisar de novo aí A tua melhorou? Pô piorou Espera aí gente Nós estamos Tá ruim pra nós aqui Tá ruim pra eles aí A internet boa Deixa eu pegar a internet Boa que a nossa é a boa Porque tem que coisar Falcão! Grande craque Falcão O maior de todos Falcão No Futsal Não existe Não Não é um traço 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 Que é 10,201 O cara dele Roda no traço Eu levei um traço dele Na televisão E eu me lembro Falco, tá bom aí Agora, moção? Primeira de louca Para aparecer Com o craque Falcão Vamos dar uns traços Que a gente quebra a bolacha Do joelho Rapaz, eu tinha televisão Cai da cama Cai da cama Olha o Falcão pedindo Casca de ferida O Falcão Oita Falcão Ei, vamos ligar No YouTube Vamos ter as clássicas No YouTube, viu? As clássicas Papada de corpo Caça de ferida Vamos pegar tudo Que burro Por que nós estamos Hoje de pegadinha aqui Só para a galera saber Vamos falar Só dos tops Quando vocês falam aí Todo mundo vai mandando Muita gente mandando A produção vai separando Aí liga É bruto mesmo Pega ar A bicha é bruta mesmo Os pinotes Hoje nós vamos ligar Para a casa de uma velha Que o filho dela Botou um anúncio de venda Para a casa dela Diga aí Diz que a velha Não é bruta não Os pinotes a velha Boa, boa, boa Hoje vamos ligar também Para um homem que vende Hein? Como é, senhor? Vai, diz Fazendo a outra, vai Ele quer que troque Um Fusca, né, senhor Leandro Meia nove Meia nove Meia nove Esse velho O ano mais rico que teve Meia nove E voltando Feito couro de joelho Mas vamos ligar também Para que dava parada Um velho Esse velho É peixeiro E ele tem a pilha De Bob Esponja Capacete E pimbinha Pimbinha, sabe? Que pega a arca bem Bruto Bruto não É aquele que teve Um caso sexual com peixe? Foi com a cavala Com a cavala Eu acredito O cara se relacionar Com o peixe e o cavalo Acredito não Mas o bicho é cará Ela não deu um coice Não, mano Não O perigo monstro Não sei lá Essas arraias do mar Aquele peixe arraia Diz que a negada Dá um graça também Os pescadores mais secos Que pinico de cego Olha o meu Deus E hoje nós vamos ligar também Para ver a maconheira Mas com outro assunto Porque Aquela da maconheira Da semana passada, né? Ela foi acusada Que estava Em cima do inveu Casado No forró do inveu Aí nós vamos fazer o ruído A véia é bruta de peixe Aí fina Ela é a pôpeira Pensa Quem é burrado da raposa Ela não Não é doido Deixa eu Pois antes da gente começar As nossas pegadinhas Falar só dos nossos apoiadores Dos nossos parceiros Pessoal da Mitubank O Júnior da Mitubank Que é o meu banco Mitú Todo mundo vindo para a Mitú Mitubank Tem também A Tix Telecom Nosso Jefferson Farias Farias Com a gente Ceará Express O Cordeiro Júnior Da Ceará Express Também está com a gente Farmácia Santa Branca Tem que respeitar Nosso Maurício Filipe Jola Saudade do meu parceiro Olha Sodier Doces A dona Cleusa Que está com a gente também Mais uma vez Dona Cleusa A Sodier Doces Que é a nossa também doadora Aqui junto com a gente Ela e a Sofia Que está doando Que é a filha dela Estamos juntos E o pessoal da Feste Sofá, né? Sua casa e sua vida Inácio De Feche o Feche Todo mundo faz Esses são os nossos doadores Que estão com a gente Doando E ajudando As famílias que precisam Porque nesta live também A gente ajuda muita gente Então toda terça É uma live solidária também Para ajudar o povo E fazer alegria E a diferença na vida das pessoas Ó Já estão mandando telefone aqui A produção já está pegando o telefone Para na live seguinte A gente já ligar para o povo E a gente já esquematizar As pegadinhas Então vamos ligar Vamos ligar Vamos ligar Avisa todo mundo aí, gente Avisa que a alegria sua chegou Estamos ao vivo Vem com a gente Manda um aviãozinho Manda um aviãozinho Para todo mundo Para ficar mais alegre Que velha de dentadura nova Manda aí Manda para todo mundo Essa live está mais arrojada Que morcego molhado Vamos começar ligando aqui É o seguinte Antes era o que? Talba Era imbigo Era fósforo Agora é máscara O povo não sabe dizer máscara aí Máscara 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 Vamos ligar agora Para a dona Norma Dona Norma Ela é para puxar a conversa Fazer um ídolo Aí eu vou dizer que o alcorretor Que quer comprar a casa dela Viu, tirudo Isso que é ponteiro Você pega Ela é mãe de um Júnior Bobinho Depois você segue aí Um Júnior Bobinho De feira de Santana Bahia Ele fica fazendo trollagem Com a mãe dele Olha, tá chamando? Um velho falando trollagem É igual uma freira Usando ao estado Não combina, né? Olha quem tá aqui Ele tirou aqui Quem tá aqui Júnior Bobinho Júnior Bobinho Tá aqui, ó Júnior Bobinho Fala, Júnior Bobinho Beleza, meu parceiro? Fala, Tiro Limba Fala, moção Meu parceiro Toma, chocão Seja bem Na nossa live, meu irmão Obrigadão, papai Ei, ei, ei Júnior Tu botar Tu tá pra dizer Que eu vou Puxar a conversa Com ela Com dona Norme E Tiro Vai entrar Como se fosse um corretor Pra comprar a casa dela Pode apertar a mente dela Pode apertar a mente dela E falar com ela Porque vale avançar É o único homem Que se chama Tiringa Pronto Deixa com nós Vamos dar o grau Vamos dar Vamos ligar Como é que eu entendi não Como é que é aí? É o seguinte Quando eu falar sobre a casa Eu vou passar pra tua Aí tu vai dizer assim Ó O único homem Que vai avançar a senhora É o Tiringa Vai dizer que é o Tiringa Que ela pega Ela é bruta Ela é ponteira Ela é bruta Tiringa Tem aquele velho Pois vai Vai lá Filma ela aí É Norma Vou passar pra tu Que tu é o corretor Vai, vai, vai Filma ela aí Que a gente tá ligado Outro telefone Você tá vendo Manda pra todo mundo Essa live Filma Você tem jeito também Vai filmando Que a gente vai reportar É isso aí Só pra explicar pra galera Só pra Não é montagem Alô Alô, dona Norma Oi, dona Norma A gente tá aqui Da companhia de águas e esgotos A gente tava querendo ver Oi? Tá tendo água Na casa da senhora Dona Norma Ela tava de máscara dentro de casa Dona Norma Sou eu, meu filho Você tá falando o que? Seja mais claro pra me entender É o seguinte A gente é aqui da companhia de águas De feira E a gente tá querendo saber Tem água aí na casa da senhora Sim, porque houve denúncia aqui no bairro que tava faltando água Dá pra senhora verificar se já voltou água na torneira? Minha filha Não faltou caceta de nada O que você tá falando? Eu tô dizendo Tem como a senhora Eu tô aqui assistindo meu caceta Na televisão Fica me ligando Pra tá falando merda O que você tá falando? Tem calma A senhora tem como ver Se tem água aí na torneira Só pra gente dar baixo Aqui no orçamento É óbvio Que tem água, meu filho Acabei de usar a prata agora Tem água sim É porque a denúncia foi feita agora, dona Norma A senhora tem como ir bem rapidinho Na cozinha ou no banheiro Em alguma torneira Só pra ver Por gentileza Meu filho, eu não tenho como ver Porque eu saio da cozinha agora Saio da torneira agora Eu tenho medo de usar a prata agora Tem água aqui Então a senhora aproveita e toma um banho Que a senhora tá fedendo, viu? Ah, meu filho Que tá fedendo a branca do seu fofó Que tá fedendo Que eu também não sei agora Ela vem na caixinha amizada Agora, porra A senhora e os vizinhos estão reclamando Muita caquinha Que a senhora tá com bruto Eu não vejo nada, porra De vizinho Não é vizinho que tá na minha conta Tá na minha conta Eu sou eu, meu filho Eu não deixo de falar de vizinho pra nada Eu sei, mas sim Agora? A senhora tá com colar de bruto no pescoço Enxunho no embif Cheio de batalhoca Assim, na regada Eu tô com colar de canto Eu tô com a da sua saca no meu pescoço Que eu tô O pão na caçota Que tá falando comigo Que é isso, porra? Dona Norma Se acalme E a senhora vai lavar as viria Porque a gente tá aqui com o queijo Ah, pra calma, calma Porra, tão graça Eu não sei o que eu sou Tá tomando Que é doido de ser, porra? Dona Norma Ligou Ligou Dona Norma Eu tô aqui, por gentileza Eu vou pra cá Não, ela tá aqui Dona Norma Quem é que tá indo aqui? Quem é? Dona Norma O corretor está aqui pra falar com a senhora Fala aqui, por favor Que ela não tá Tô corretor Tô corretor Tô corretor Tô corretor Tô corretor Tô corretor Tô caçota Olá, Dona Norma Boa noite Boa noite, Dona Norma Boa noite Nossa Como a senhora é doce Eu adoro mulheres doces Ô senhora Aqui é o corretor Olha Muito A senhora é muito doce Eu adoro mulher doce Assim É uma mulher que Realmente simpática Sabe falar bem Uma mulher que trata bem as pessoas Muito obrigado pelo seu tratamento Gostei demais Sonho em ouvir a sua voz Eu estou aqui Para lhe fazer uma proposta Dona Norma A senhora está me ouvindo? Claro que eu estou ouvindo Eu estou tratando não Obrigada Boa noite Boa noite Boa noite Muito obrigado pela sua gentileza E o seu jeito de falar com as pessoas Amo A sua doceria A sua doçura Você é uma doçura de mulher Deixa eu lhe falar uma coisa Minha linda Você Na sua casa Tem quantos quartos Essa casa? Por favor A minha casa tem dois quartos Por quê? Um para me meter Dois quartos E o outro Dois quartos Uma cozinha Uma sala É isso? São quantos metros quadrados Ao todo? Ao todo São quantos metros quadrados? Você não quer saber Quanto metro tem Minha casa Minha mijada não? Como é Minha senhora? A senhora Minha jantando a casa? Eu quero saber Quanto metro tem Minha casa É quanto de frente E quanto de fundo Tem quintal? Nesses fundos Quanto de frente É o seu Quanto de fundo É a sua casa Ah, perfeitamente Cinco mil paga Na sua casa? Cinco mil paga Paga Na sua casa? É uma porra É porque eu vi um anúncio Eu me interessei muito Pela casa da senhora É porque eu vi um anúncio Eu me interessei demais Pela casa da senhora E a gente queria fazer um negócio A senhora troca Num Fusca 69 Olha, eu posso ir aí Dar uma olhadinha Na casa da senhora Pra gente ver Quantos metros Quantos metros Eu vou no Fusca A senhora também pode ver O Fusca Dar uma voltinha Dar uma passeadazinha Eu vejo a casa A senhora vê o Fusca Tá certo assim? Nada Quanto é que a senhora quer Quanto é que a senhora quer na casa? Não quero nada Não quero nada Não tô vendendo nada Olha, se eu pagar Se eu pagar os seis mil A senhora me dá essa massa Que tá pendurada na orelha da senhora Seus mil? Que seus mil, meu filho? Eu não tô vendendo, não Eu não tô vendendo na minha casa, não E por que colocaram anúncio? Porque eu vi que seu filho Colocou um anúncio Dizendo que a casa tava vendendo E eu achei muito interessante Porque eu queria morar aí Eu gostei muito Da casa da senhora Ah, o filho O que ele colocou no anúncio No anúncio Só que foi O fiofô dele Que ele tá vendendo Mas não Não é minha casa Ah, o seu filho Tá vendendo o fiofô Quanto é que ele quer O que ele não me vê Pra tá passando Ai, me desculpa aí Mas eu não tô Ele quer na rua Não vai tomar o cara De paciência do mal Vai tomar um café de obra E não vai que pôr, porra Quanto é que ele quer Na rogatória Do meu amigo Do meu amigo E essa daí Essa daí Essa daí Tem a boca Mas o papal Vou dizer Que mulher pra pôr Pera Tu viu aí Ela diz Vai tomar no seu Zé de Obrá No Zé de Obrá Ela é mais doce Do que de pirona em gotas Pelo amor de Deus É bruta demais O Júnior Bobinho Filma Detrás da coisa Ei, vamos dizer agora Fala da casa Fala mais da casa Nós vamos comprar Bobinho, ela é muito bruta Como é, Bobinho? Oi Ei Vou falar agora Fala agora Mais da casa Vamos falar agora Que ela está bruta demais E ela fica com a perna no sofá Com máscara Dentro de casa E a máscara é pendurada Na orelha direta Na orelha, né? Mas parece um fone, né? Ela é sexo Ela é sexo Ela é muito sexo Sua mãe É, mas tu é doido Ei, sou bacana Tem um lugar de novo Dona Dona Rapaz O povo bruto É a mãe do Júnior Bobinho O povo é muito bruto Mas tu é doido Ligou, ligou de novo Ligou de novo Pera a emoção Alô Alô Dona Norma Quem é o Júnior? Quem é o Baitão Que está ligando pra mim? Dona Norma Aqui é cavalo doido Quem vai manchar A senhora é o Tiringa Viu, dona Norma? Ah Tem um a ver Com nada de perra De Tiringa, rapaz? Almoçar Ele vai manchar você Viu, você com a perninha Dessa de calanga Ele vai manchar você Bem direitinho A perninha de calanga Tá na braca Não precisa ser o foco Eu tô no conego Você Já tomou Você ser o foco Eu derro ela A Procurar o cheque A rola de ferro Nessa casa aí Eu já soube já Que você fica aí Querendo botar preço Mas ela não vale Nem cinco mil Pode deixar Ela pode valer Ela não pode valer Minha Mas é minha Ou seja O meu suor Entendeu? E pronto É isso que importa pra mim Vem cá Os móveis Vai junto também Vai É toda mobiliadinha A senhora venda com os móveis Dentro É isso? A porta do senhor Está junto também É um pilão Bom, um pilão Eu não posso Estar fazendo Um telefone Com gente india E quanto é que a senhora Quer na casa? Quanto é que a senhora Quer na casa? E quanto é que a senhora Quer na casa? Paca Está mexendo O seu foco Pó 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 Caramba Você está com um Viúvo? É a senhora Vai com isso A sua teca Com pedulina Pó O povo está chamando A senhora De pernil De passarinho Você vai Estar fazendo Algum Na casa Do seu foco Passa Pó Permita É o que? Tem dia De que? Olha De que? Eu não tenho A senhora Não. Dá tempo É o telefone Não. O que é o telefone? O que é o diamante? 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 O que é a diamante? Pó Dona Norma Quem passou o contato da senhora Que disse que a caixa estava vendendo Foi o Osmar Por que é que se passa Para você? Por que eu quero Jogar ele? Quem botou o anúncio da caixa da senhora Foi o Osmar Foi Ele foi Mas o senhor não sabe quem é o Osmar? Quem? Foi aquele que pegou no seu Zé de Albrá Ah, ele pegou Ah, meu Que dá-se na traga do seu Que dá-se de novo Que dá-se de novo Vai ser pra ser Que dá-se de novo Não é macho Ah, tá, mano Que só que traga Mas, Maria A senhora é muito bruta A gente querendo botar preço na caixa A senhora é desse jeito, né? O que é o carinho Que dá-se de novo Que dá-se de novo Que dá-se de novo Que dá-se de novo Pra ninguém A gente não quer mais a caixa não Que a senhora é muito bruta A senhora é passar bem, viu? Não tem dificuldade A senhora é a porra De novo A senhora é a porra A senhora é a porra A senhora é a porra Não insista Não insista Que a gente não quer mais a caixa não Não insista não Tchau Eu não tenho mais interesse não Se meu amigo quiser E ele te conta Eu não vou mais botar preço não Não dá-se de trecho na minha porra Porque na minha porra Quem manda sou eu A senhora que tá aí Porque a senhora mora no bairro Da Rua Nova Tá solteira Quem vai avançar a senhora é a tiringa, viu? Não Tiringa Eu quero que tire Olha Não é a tiringa assim Quem é esse tiringa? Não é que a senhora Que vai tirar a sua caquinha Tem tiringa Tá perdendo de nada com tiringa, rapaz? Eu gosto de saca Tiringa é aquele Que vai tirar a sua caquinha É, vai tirar a sua Ele vai tirar a minha caquinha Eu vou tirar a caquinha de aranha Que tem aqui na minha carinha mijada Vai tomar no seu beijo Abra a porra, vai Carinha mijada Vai roubar, caralho Minha teia de aranha Que tem na carinha mijada Ela disse Véio chega e enxoga na boca O véio agora Tu é doido Alô de carinha mijada Tu é doido O véio enxoga na boca Tu é doido 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 Você precisa conhecer A TIX Telecom TIX Telecom É a nossa internet É ligeira É ligeira É ligeira TIX Telecom Já se o farinha zói Coloca aí na sua casa O melhor que é atendimento O atendimento mais invocado do Brasil É pra você Minha TV Internet Banda larga Pense na vela Uma cidade monstra Mande botar em sua casa TIX Telecom Atendimento em todo o Brasil É TIX Telecom Nossa doadora Obrigado TIX Telecom Pelas doações Que foi ter ajudado E tá ajudando muita gente TIX Telecom Perguntou Falou na internet É TIX Telecom TIX Telecom Muito bem Ei, vamos ligar agora É o seguinte São doadores Aqui é live de alegria Pra levar bombom pra você Manda aí aqui O aviãozinho pra todo mundo A gente tá aqui Ainda hoje tem um negócio aqui Com o seu Leôncio Um negocinho volcado Vai ser um negócio Aí vamos ligar agora É o seguinte Tem mais aqui Que a produção foi pegando Aí a pessoa Diz o seguinte Ele é peixeiro Ele é peixeiro E cadê aqui A produção foi separando Vai mandando aí o número Que a gente vai ligando Não para de ligar não É a da Milton Ele tem peixaria E ele foi flagrado Assim fazendo amor Com peixe-cavala Sabe? A da Milton A paz A da Milton A paz Como é que o cara Farmou com peixe-cavala Mas Pelo amor de Deus Pode ser alguma coisa Chagas é aberta Mas tem que coisar um spin É a mesma coisa Uma espinha E um cois Uma camisinha de Mandacaru Uma chã de spin Pois é Vamos daqui O cara está filmando Manda de fita Não cabe para filmar Gente Aqui é assim A gente liga para a pessoa Mas a gente liga antes Por ligação de FaceTime Aí a pessoa fica com o celular Coloca próximo Para que a pessoa não perceba E a gente liga no outro telefone Da pessoa Para poder fazer a pegadinha Então são dois telefones Que a gente liga Um é o telefone Para a pessoa poder ouvir A gente falar com ela E o outro é o vídeo Que o cabo aqui Quer fazer a pegadinha Fica Que esse cara aí Já está com o vídeo Fizemos FaceTime Você pode fazer isso Na sua casa também Manda para a gente O telefone De quem você quer Que a gente pegue E você pode fazer isso Também na sua casa Com alguém que pega Para a gente poder fazer Essas pegadinhas Na semana que vem Com você Cadê o cara Não aparece nele Está filmando Você é um sofá Sou o Adamilton Ah já está filmando Já o cara lá Está filmando O Miguel O Adal O Adal Comedor de cavalo Do peixe cavalo Está lá Olha Bora Vicente Júnior Beijo bebê Vai nascer o que Cruzamento de cavalo Alô Alô Adamilton Alô Adamilton É o Adamilton Sim Opa Adamilton Tudo bom Tudo bom Adamilton Eu estava esperando Fazer umas encomendas De peixe Como é que está aí Estou com o peixe novo Eu subi peixe ontem Qual os peixes que tem Adamilton Eu tenho ferro Cavalo Barra Aliancone Arabaiana Arabaiana Tem algum deles Que é mais assim Que o povo diz Que é mais carregado Assim não Mais remoso Não 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 O pessoal Já veio certo Qual que sai mais É o Adamilton O Pargo O Pargo O Pargo É o que sai mais Tem um vermelho O Pargo O Pargo O Pargo O Atu é muito bom O Atu sai muito O Atu Mas também é bom Qual é o outro Adamilton Que tu diz Carabaiana 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 é bom Não Não É um bom A raia A raia A raia A raia A raia A raia É bom Mas aí Você Vai virar o ferrão Esses outros peixes Assim Como é que está O quilo A cavala Está de vinte e cem reais A cavala O 4 está de 15 O Pargo O Pargo O 24 Esse do Pargo O 24 A cavala é mais cara É mais cara a cavala É Tem salão De trinta e cinco Mais caro Deixa pro trinta e seis Essa cavala Ela Ela Fica como O quilo dela É na posta Vinte e cem reais Vinte e cem reais A posta Ele me diz uma coisa Adamilton Está aqui pra nós Assim Tu que entende Não é dos pescadores É verdade É verdade Assim E Não é todo mundo Tá negado Tu está ouvindo Estou te ouvindo Espera aí O menino está com o dedo Aqui no telefone Ei pronto Ei Espera aí Ei O menino está com o dedo Aqui Espera aí Tem o meu menino O menino novo aqui Espera aí Pronto Ei É verdade É verdade Que Assim Tu Tu fez amor Com a cavala Foi Como é Mas que está falando Aí Tu 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 Deu grau Numa cavala É verdade Isso aí Deu grau Deu a cavala Tu está ficando doido Tu Tu Não é o que o povo Chama de Bob Esponja Noé Ah Não Meuigo Chama de Bob Esponja Quem foi que diz Que manda a maior Bob Esponja Um amigo meu Quer comprar Fala aí Fala aí Fala aí Falei com ele Fala aí Falei com ele Falei Tu vende ela fresca Ou tu fresca com ela primeiro pra vender? Rapaz, mas é muito vixoso Vai dormir, Baitão Hora desce, se ela tiver vixando, hora desce Vai direitinho, vai ficar vixando, hein? Hein, com medo de cavalo Deixa eu dizer uma coisa pra ti Ai, pra puta que pareça Muita hora, né? Pra vixar, vai pra porra Com medo de cavalo Ei, foi verdade De rigor, mano É o coice da cavalo Ei, velhão, isso é perigoso Quando tivesse com uma camisinha De mandar caro de caco, de cardeiro O coice da cavalo Se ele é pescador, acorda de quatro horas da manhã Tu viu ele dizendo E senhora, ninguém tá ligando pra ninguém Vai dormir, sete e quarenta pessoas Mas é com uma cavalo, ela rei Liga de novo, velha se ligar de novo Velha se ligar de novo Liga, liga de novo Ei, manda a tua Manda a tua Que vem ali Próxima terça Você tem véspera de São João E pegadinha Alô? Quem come cavalo? É um cavalo, é? Não, não é, mas Com uma cavalo, é de novo Ai, mas por que pariu Eu sigo a erro Tu tá ligando A hora dessa pra mim De perto de uma arma Já tem um dia Que vem ali Vendo peixe O bairro Que vem pra fora dessa Quem come uma cavalo É chamado de quê? Me explica Quem come uma cavalo É chamado de quê? Um cavalo, é? Me diga Pega uma jumenta Pra tu pegar a cria E jumento Fala da puta Me ligando A hora dessa pra mim Ah, procura a cria Com jumenta, animal É, Camilo Mas da mil É sério mesmo A negada tá dizendo Que tu foi fazer o exame De pró Que levou dois quilos De caráctilápia Pro doutor Vai, pra casa do caráctilápia Pula da puta Como é que hoje É pra minha hora dessa? Vai procurar a cria Mais jumenta Alguns momentos Pra tu comer ela O que que tá falando, hein, macho? Fala aí Pra me dizer Vem aqui na fecharia Pra te tratar no meio Vem, pula da puta Vem aqui Eu queria ir aí Comprar a cavala Mas diz que tu come as cavalances De vender, macho Aí é foda Que come cavalo O que, pula da puta Tá trabalhando aqui Vendendo peixe Fazendo hora Vem aqui Que vai ver isso aqui Pra te tratar com as duas Colegadas, vem Tratar tu bem direitinho Vem Fazer força pra assar Vem, na praga É mesmo coisa Pula da puta Que afaga Ei Oi, mano Tu quer o que, mano? Tu quer peixe Que é peixe O que que ele tá falando? Ei Fala, o que ele tá falando? Aqui é Milton Fala aí agora O que ele tá falando? Quem tá falando aqui É o Abitoral É quem, mano? Abitoral Fala aí quem tá Que Abitoral? Que ele já não tá falando É o Paidona, mano E eu procurando argumento 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 Vai Pula da puta Vai, Abitoral Pegou Parabéns Pegou Apresentamos pra vocês Apresentamos pra vocês A Mitobank Mitobank Eu quero apresentar pra vocês Esse banco Que é o meu banco A Mitobank A sua fintech De meios de pagamento É a Mitobank Mitú Vem pra Mitú Mitobank Mitobank é melhor pra você Fazer seus pagamentos Fazer tudo Mitobank Pague suas contas Dentro de casa Doador também Mitobank Vem pra Mitú É Você é doador também Pague sua folha de pagamento Sem taxa Sem cobrança Por transferência Boa cara Olha Mitobank É pra você Vem se embora Doador da nossa live O nosso potência Júnior Muito obrigado Tá doando E a gente levando A alegria pra vocês Minhas potências Vamos ligar pra outra Depois não liga Eu perdi de novo Vamos ligar Vamos ligar pra senhora Que foi da maconha Eu volto Pra dona Pra dona Mãe do bobinho Vamos ligar pra dar maconha primeiro Depois não volta pra tudinho Não sai daqui não Ainda hoje Tem um negócio aí Com velha onça Ainda hoje Amaralzinho Amaral tá aqui Amaral tá aí Amaral 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 Graças a Deus Que é Amaral Não é atirador de alíquia Se não ele matava Lava o dois Com um tiro só Amaral 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 Amaralzinho 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 Ai 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 Ui 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 Muito ótimo demais Amaralzinho Amaralzinho Não despeza nada Teve pernitê no couro Ele como até tambureiro Ei vamos pegar aqui Te amo Amaral Tamo junto Te louco Amaralzinho Deve de Brasil bebê Te amo Deve de Brasil Também te amo Deve de Brasil Minha forte Um cheiro bem grande Deve de Brasil A gente até perguntou Aqui numa das provas Do velho onça E nós perguntamos Em que ano Deve de Brasil Era sargento E apanhou Se lembra Ele apanhou Um sabonete Do quartel Deve de um cheiro Bem grande Pra você Sua príncipa Olha Amaralzinho Diz que tem que ligar Pra mãe dele Amaral é só mandar o telefone Que a gente liga Pra tua mãe A gente liga Mas tu é doido Eu vou entrar em contato Contigo Que eu termino a live Pra ter o contato Da tua mãe Pra ter essa feita Fazer com a tua mãe Cordeiro Júnior Meu parceiro Cordeiro Júnior Xerac Express Xerac Express Vamos falar também Daqui a pouco Vai ter uma prova Na live do Youtube Que a gente vai Trancar no quarto escuro Deve de Brasil Com Amaralzinho E vamos ver O que é que vai dar Porque Amaral Diz que ele levou Fora de Brasil Que não passa Nem com antibiótico Olha nessa época De coronavírus Você precisa transportar Medicamentos e materiais Hospitalares No Ceará e no Nordeste Não é isso? Então é Ceará Express Cordeiro Júnior Já tá aqui ó Ceará Express Não peca tempo Sua transportadora A minha Sua no Nordeste Ceará Express Entrega com rapidez E segurança Vai Solução Rapidez Confiança Segurança No transporte E encomenda Ceará Express Tá doando Siga aí também Arroba Ceará Express Pra fazer transporte Tudo com qualidade Com engenharia São transportadores Express É Ceará Express Solução pra você Minha potência Cordeiro Júnior Papai Pra mandar chegar Chegar E chegou Papai Cordeiro Júnior Ceará Express Tamo junto Chega rápido As coisas Obrigado A minha De encomenda Tudo é safadão Todo mundo é Ceará Express Tô com você Cordeiro Júnior Em breve tá chegando Avelô A quarta Avelô É o seguinte Tá aqui O potência Gessousa Potência Estourado Depois você Nós vamos botar Os arroba Todo mundo Vocês se dirão Que é o potência Gessousa Tá aqui Gessin tá de volta Uma novelinha Gessousa Bora Gessousa Bora beber Sim Bora pra mais um trolagem Macho estourou demais A tua mãe naquele dia Com aquela flor Ela é da maconha Macho Eu sei o que você te falar Eu fiz a trolagem Com ela ontem Eu fiz um amigo meu Se fantasiar de policial E vim aqui prender ela Postei meus stories Vamos anunciar Quando acabar aqui Nós vamos lá Vamos para seguir o Gessousa Ei Agora a conversa É o seguinte Tira o Lipo Pode começar aí E tu vai dizer Que ela tá dando Em cima dos homens casados Aí o véio sou eu Que ela tá dando Em cima do forró Dos véio Aí eu entro como véio Tá, tá, tá Então fala Ok, ok, ok Ela vai nos forró Ela tá aí nos forró É É que ela tem a mania De dar em cima dos véio casados Toda hora chega Com a história comum E toda vez é casada Ela tem medo de falar O nome do cabo Ela fala só A primeira letra do nome Tá ligado? Verdade Forró sem caos Então vamos ligar Vamos ligar pra ela Que ela dá em cima dos véio Vamos ligar pra ela Dona Leny Dona Leny Dona Leny Diga primeiro o nome Do Teciúme Teixana Ficou Dona Leny Ela é estudável Tu diz Oi, tu diz Não, eu disse Tá afastando Ai, tá ligando Eu preciso Eu tava bem na porta Eu preciso ter de ligar Alô Dona Leny Alô Oi, Dona Leny Dona Leny É que meu pai Mandou eu ligar pra senhora Pra perguntar Quando é que a senhora Vai lá na casa dele Vai lá na casa dele De novo Visitar ele O que ele É que meu pai Falou Que conheceu a senhora Meu pai Conheceu a senhora Num forró E aí ele queria muito Que a senhora fosse lá Na casa dele hoje Tu vai tomar no reto Irrestreita Meu pai É aquele velho Que dá Meu pai É aquele É aquele Eu quero o lixo Eu quero o lixo Eu quero o lixo Pra aquele A senhora não pediu Um chá pra ele De presente Ele deu No forró Dos velhos Eu tô falando Com a senhora A senhora não é a Leny Que dá em cima Dos velhos No forró Essa chapa Que a senhora tem No forró Essa chapa Que eu tenha Dando em cima De quem quer que seja É o melhor Eu tenho que Porque tu quer o lixo Porque a cara A senhora Eu peço a metalhadora Não deixe a gente falar Peraí Não atir Não Me escute primeiro Que a senhora Não deixe Nem a gente Eu pôr Eu posso A senhora Deixa só Deixa só Eu vou Quando eu quiser Vou pra porró Vou pra tese Vou pra tese Vou pra tese Vou pro colega Vou pra grande Vou pra onde eu quiser Eu sou o que maior Vacinado Não manda em mim A senhora Deixa só Eu não falei Não Perto do balcão A senhora Não está Deixando Deixa eu Eu só Eu posso A senhora Deixando Beba água Beba água Deixa eu ver Deixa eu ver Isso Eu não falei Nada Porra Já A mulher A mulher Foi Para em si As aulas Que as tuas meninas Estão Tendo Liga de novo Para o primeiro Falar Quando eu estava Tentando me expressar A mulher Disparou Liga de novo Vai A mulher A mulher A mulher A mulher A mulher Está aqui Chega as filhas não ela reclamou liga de novo ela não deixou falar o vé bruto tomou água de chucar a senhora me dê um minuto de silêncio por favor um minuto de silêncio fique um minuto calada um minuto de silêncio para eu poder falar o que eu posso falar por favor um minuto de silêncio vamos lá no 3 a senhora cala a boca 1, 2, 3 cala a boca deixa eu falar para a senhora meu pai que a senhora deu em cima dele no fó dos véi está querendo encontrar com a senhora ele disse que não tem problema não ele pegar o coronão ele sabe que a senhora está com coronavírus mas ele quer ir aí pegar o coronavírus se eu fizer o pé que não tem nada que eu não tenho nada graças a Deus deixa eu só eu só queria deixa eu só terminar olha ele está querendo falar com a senhora porque é o seguinte a senhora falou com ele que ele tinha dado aquela chapa de presente foi ele que deu a chapa que a senhora está falando essa chapa aí que eu não sei como é que está na boca da senhora porque a senhora fala tanto que já deve ter pulado a porra dessa chapa que ou chapa para aguentar uma língua que a senhora tem que a senhora tem uma língua muito rápida lá 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 a senhora não para então ele quer ir aí hoje aí ele está perguntando se a área está limpa se o seu filho não está limpo se não é cabareto se não é lugar de verdinha que nem eu vou em casa de nível encontre lá no cerro quem quiser lá e eu só pego os que estão lá porque eu não tenho três na testa eu sou casado quem quiser não pegar viúta se vai para lá e tem dinheiro é para dar saco de liga e com quem quiser a área está limpa ele está perguntando se a área está limpa a área está limpa a área está limpa a área está limpa a senhora não tem mapa mas eu não vou falar a senhora é a área está limpa a área está limpa agora eu não vou falar o Matheus eu duvido a senhora é o Matheus a área está limpa a senhora raspou o tabaco está tranquilo seu filho está aí seu filho pode entrar ele pode ir aí está tudo tranquilo a senhora raspou os cabelos do sovaco a senhora está cheirosa a senhora quer apostar quem fala mais eu aposto que a senhora vai escutar muito mais coisas do que o escudo da senhora que eu não deixo a senhora me falar não a senhora fala demais eu não vou deixar a senhora falar não a senhora está dançando meu pai está apaixonado meu pai porque a senhora ele só quer saber se ela está limpa a senhora agora eu estou com medo de tudo minha moeda minha moeda minha moeda me disse que ele está ninguém me dava de mama eu sou de maior eu não faço nada desde estou de ano quando eu me cadeia a primeira vez eu cheguei ninguém manda em mim e eu tenho a senhora que é o Roberto Carlos ah, o Roberto Carlos abracava, beijava, tirava, amacava o casinho do recheco já está mal porque tem igual na idade também então não dava igual mas seu pai você faz dinheiro tem eu pedi a chapa da senhora ele só quer saber se a senhora está depilada a senhora está depilada a senhora se depilou a senhora se depilou a senhora está depilada ah, ganhou ganhou dona Lenin tudo bem dona Lenin é quanto tempo não estou com muita raja aqui dona Lenin estou com raja aqui todo dia agora dona Lenin vai passando manteiga que eu estou chegando que eu estou chegando Não veste margarina não, usa aquela é manteiga aqui. Se você não conseguir trabalhar, tem que abrir dinheiro na medida de rendimento, vai ganhar meu filho, vai dar uma valdinha. Vê o setor adiante, aqui que não encontra não vai. Tem como a senhora fazer um banho de assento? Ah, ali dentro de mal, menino, não esquece. O trabalho que você vai comprar no meu lugar e amassar os vinhos. Eu aguento, mas eu não aguento, não aguento, não vou eu. Eu aguento no caminho, só que não vai. A bacia. Ei, a senhora, eu faço um banho de assento com a arueira pra ver se arrocha o boca do macaco. Aí a bacia. Eu gosto da cidadão lá, menino. Se tu ir no lugar que eu andava, tu vai ver que eu não gosto de dar confiança com a gente, não. Eu gosto de dar confiança com a gente, que todo mundo olha e vê. Eu sei, mas a senhora dançou um forró colado comigo, o forró do Mela Cueca, a senhora tá com a minha conserta final, mas a senhora da terra é o meu papo que eu quis ver. E não vem nesse forró? Foi lá o papo que eu quis ver, foi de maior. Eu sei, mas me diga uma coisa, a senhora é verdade que quando chegou do forró, pediu o seu filho pra botar um supositório, ele disse, mamãe, eu boto no da boca murcha ou das urei a riada? O quê? O quê? Tu tá dizendo isso? Foi boa, foi boa, foi boa. Fala, moleque. Eu tô dizendo que a senhora... Não. A senhora precisou do supositório, ele disse... Não, o supositório eu aguardei pra dar pra tua avózinha. Eu vou levar ela, eu vou convidar ela pra nós. E eu, com a avó, teu pai e tua mãe. Chega lá quem for mais muito, eu quero outro. Se Roberto Carlos... Se Roberto Carlos... Se Roberto Carlos... Se Roberto Carlos quiser esforçar a posição com a senhora Zé Beste do Jégui, a senhora fazia? A posição Zé Beste do Jégui. Roberto Carlos eu queria. Eu quero enterrar e ouvir a voz dele. Já tá, isso eu tenho guardado aqui. Tá, então eu vou retocar até lá no cemitério. Na hora que tá jogando a última terra, e tá trocando a música. Mas o Roberto Carlos não gosta de maracujá, não. Ele disse que é só peço maracujá. Eu sou peço maracujá. Eu conheci eu e ele quando eu era noventa. Ei, mas o Roberto Carlos não chupa maracujá, não. Ele odeia maracujá. É, cara, o cara é doido demais, mas o que eu faço é perigo. Ei, dona Lely. Porque a voz é desviada. Dona Lely, a senhora poderia ir pro... Aquele barco dele é emoções, a senhora tomava um draminha pra senhora não enjoar. Aí chegasse lá, a senhora podia deixar ele botar o peixe espada aí no teu aquário, não era, dona Lely? Tem nada, o Roberto Carlos era tudo que precisava. Não precisava disso, não. E eu não quero ir pra lá. Eu quero ficar aqui mesmo. Se não for roda aqui no Zé, é melhor. O Zé tem de mim. O Zé gosta da gente, o Zé é linda. Faz massagem na gente, carinha. Dona Lely, a senhora faz bonzinho? Hã? A senhora faz bonzinho? A senhora faz bonzinho? Mas tu já imaginou, dona Lely, naquele... Já viu emoções do Roberto Carlos? Ei, ei, ei. Eu vou ligar pra ela fazer o Roberto Carlos. Bicho, são tantas emoções. Vai, vai, vai. É Roberto Carlos. Vai, vai, vai. Liga pra Roberto Carlos. Quando eu estou aqui? Mas ele tá oferecendo o quê? Já faz esse profissional, eu não faz esse final. Esse é o meu velho. Ele é negro. Vem aquele, não, cara. Meu Deus do céu. Alô? Bicho, são tantas emoções. Dona Menê. É que eu vou dizer o Roberto Carlos, vai não. Vai te lascar pra lá. Vai te lascar pra lá. Vai dar no caminho do cão. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo. Dona Lenir. Dona Lenir. Olha pra mim que eu olho para a tua. Se tu virar as costas, te empurra o dedo no teu bolso. Parece que isso é doido. Dona Lenir, bicho. Te quero comigo no meu navio. Olha, nas curvas da estrada de Santos, eu me perco com você. Dona Lenir. Não quero mais discutir essas mentiras. Dona Lenir, prepara aquela maconha que a senhora tem aí. E nós vamos passar a noite toda na Babilônia. Está lá na tua casa guardada. Se o pai levantou aqui, eu vou ter que vender lá. Dona Lenir, detalhes tão pequenos de nós dois. São coisas que não dá pra esquecer. É Roberto, bicho. É Roberto, bicho. Escute, por favor. A senhora... Ele... Ele ligou. É legal, bicho. Onde está a mão da... Onde está a mão da... Onde está a mão da... Esse é o do Roberto do Carro? Onde está a mão da... Eu conheço a mão dele, conheço ele. Sei que... Pode ser que seja o Roberto do Carro. Roberto de Merckis, que esse aí é. Não sei o que... Liga de novo, liga de novo, Roberto Vai ligar de novo, Roberto, vai, vai Liga Liga de novo, Roberto, vai ligar de novo Roberto, vai ligar de novo Não vai não ficar aqui em terra, mano O Dona Elenão Gessousa Depois vamos marcar todo mundo Já cá, a mãe do bobo Embaixo do volume aqui Telefone Vai, Robertão Alô Sabe quem é? Esse cara sou eu 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 O cara que pega você pelo braço O cara que raspa esse seu trabalho O cara que pega A Dona Elenão Gessousa E faz o que quer E mete o dedinho Esse cara sou eu Não sou nem de onde é com ela Dona Elenir, bicho São tantos Eu não vi um palco mesmo Se deu, deu Se não deu, não dei Posso cantar a música pra senhora? Não é de uma batida 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 Se ela não percebe Essa praga é humana Coisa bonita Coisa gostosa É quem fez isso Que tem que ser nova Pra ser charmosa Gostosa é sua mãe, cartão Toma regola Lenir, Lenir Quando eu estou aqui Eu vivo Este momento lindo Olhando pra você E o meu fiofó fechando E abrindo Dona Elenir Estou amando loucamente Um anjumento Que só tem dois dentes Dona Elenir Estou amando loucamente Um anjumento Aqui só tem dois dentes Mamma nela E o fiofó fechando Eu fico pra fora E mamma até que ela chega Dona Elenir Sabe quem tá falando? Sabe quem tá falando? Esse cara sou eu Ai, se dá pra falar Ai, parece que Vai trastar Quem vai trastar Quem vai trastar Dona Elenir Seu pai é prigito Eu não Neste o que vai me matar Não tô dando nem teu Nem teu pai Nem tua mãe Não tem ninguém Se não tem nada Vai pra lá Ela pediu o Roberto Sem Roberto Você vai falar um negócio De prigito O que foi? De lindar Que seu dano é meu O seu prigito? É O prigito tá seu Até pro Roberto A gente volta já A gente volta já A gente volta já Márcio Jesus A gente não precisa Desde o começo Há três meses Que a gente tá fazendo Eu queria falar aí também Da Feste Sofá Que é sua casa Sua vida Ele que é do Ceará Foi pra São Paulo Vem seu De sete mega lojas Atendendo você Todas abertas Na grande São Paulo Abriu agora já São Paulo Então se você tá aí Feste Sofá É loja da fábrica Por isso tem Tem tudo pra você Da sua casa De pronta entrega Feste Sofá Tem a linha completa Pra sua casa Sofá Portona Mesa de jantar Painel de TV Tudo pra você É isso aí Fabricante É fabricante O resto é só comerciante Tô falando da Feste Sofá A loja da fábrica Senhoras e senhores Tem rack Tem rum Tem tapete Tem colchão Tem baús Tem box Os produtos da Feste Sofá Têm conforto E durabilidade Feste Sofá Tá mandando aqui pra casa Tô mudando minha casa todinha E o sofá é de quem? Feste Sofá Tô com você Feste Sofá Fabricante Por isso A móvel de pronta Entrega Qualidade Diferencial Várias linhas pra você Tudo Tudo Você imaginar em outras lojas Pesquise antes na Feste Sofá Entra aí no Instagram Arroba Feste Sofá Você escolhe Vai lá visitar e compra O melhor pra você Tá na Feste Sofá Abraçando o Nicásio Sofá Nicásio da Feste Sofá O potência Feste Sofá Pode sonhar Que a gente realiza papai É o Nicásio É o Nicásio É o Nicásio 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 Tamo junto meu irmão Cearense Lutador Batalhador É nós Feste Sofá É o Nicásio Tamo aqui com ele A mãe desse homem Eu nunca vi um negócio desse não O Brasil O Brasil Você tem jeito assim Mande pra gente A produção pega e liga Olha quem tá aqui Júnior Bobinho Júnior Bobinho De Feira de Santana Para o mundo Rapaz A mãe desse homem É uma Popeira Pronta não Além Júnior Bobinho Eu vou fazer show aí Eu quero te conhecer Eu sempre faço show aí Quero te conhecer Tua mãe aí Vamos conhecer todo mundo Que essa mulher é demais Liga pra ela Liga pra ela Liga pra ela Pra gente saber Se ela vai estar Quero vender a casa Bora, bora Dona Norma Dona Norma Pega a estrutura da cara Pega a estrutura da cara Pega a estrutura da cara Vai, vai, vai 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 A senhora já pensou Na proposta A senhora pensou Na proposta A gente já tá Com dinheiro aqui Pra comprar a casa Real da senhora A senhora pensou Na proposta De vender a sua casa Porque aí Ou vende a casa Ou a gente troca No Fusca menor Não, não, não é Ela tem que ficar fora Voltamos, voltamos Cai ele Que é só um minuto É só um minuto Vai, sai Voltamos Fala com o povo A minha volta Uma avisa Amigos Estamos voltando Só um minuinho Já tá chegando Já 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 voltamos De volta Vem chegando aqui O Cheiroso Cheguei Cheiroso Chegou E o bonitão Da chapioga Bora, busão Chama, chama, chama Chama, chama Chama na grade Chama, chama na grade Chama, chama na grade Chama, chama Vamos ligar pra mulher De novo Rapaz, nós liga pra todos Nós rendoido do povo Nós rendoido do povo Nós tem que endoidar Eu acho que é bom É bom demais Essas fuleirades Uma hora dessas Olha Papacapim tá aqui também Eita diacho Papacapim Olha o papacapim Dos meus sonhos Beijo papacapim Nós tava no Rodrigo Fara Esses dias O Davizinho Que não falta um O Davizinho aí Olha Eita diacho É nóis Davi Rodacar Eita Rodacar Tem que trocar as rodas Do teu carro lá Nós vamos botar na Rodacar Os meus carros tudinho É com a Rodacar Aí ó Olha o cordeiro de motor Vai de velô Abestado Tô dentro do time Liga leve Vamos conversar rapaz Pra não coser Essa Roda Velô Em nome de Jesus Bora moção Chama, chama, chama Vamos ligar Vamos ligar pra ver Ei mais tarde O logo do Roberto O carro lá veio a caio mesmo Chamei tu Aí moção Chama, chama, chama Ei Mãe que é mulher Mulher lá Rodacar Rodacar Bota também Vou aí pro Ceará Rodacar Vamos embora É todo mundo aqui com nós Tá tudinho Tá tudinho com a gente Já voltamos de novo Voltamos aqui Chagá Tem um negócio aqui Com o seu Leôncio Ele que é o ferro Dingomar Que passou a ureia de Minotauro Que essas ureia De lutador de juízo É tudo enviado Não é moço Ei Vamos ligar agora É o seguinte Vamos estar trabalhando Mais que o sofá Do pagodeiro pé Eu vou lhe dar Vou lhe dar Vou lhe dar Será que ela ganhou Ela ganhou Davalou o fuleiro Davalou esse é gaiato Júnior Bobinho Júnior Bobinho Tá aqui de novo Júnior Bobinho Passou uma hora de live A bicha caiu Ela caiu Eu nem vi que tava coisando Tava tão bom Júnior Bobinho Tava tão bom Que caiu Não, mas agora é demais Chama todo mundo pra cá Vem todo mundo pra live Dá alegria Dá um aviãozinho aí Já já tem a prova Do Leôncio Já já nós vamos voltar Pegadinha Até umas horas Já teve pegadinha Com o Roberto Carlos Já avisaram a ele Ele já passou Aquele óleo Aceite de oliva Na perna mecânica dele Vamos embora Júnior Bobinho Tá aqui com a gente Liga pra dizer Liga pra dona Dona coisa Dona Marluz Dona Marluz Dona Norma Dona Norma Bruno De Luca Na área Beijo Bruno De Luca Meu parça Bruno De Luca Foi perguntar Ele vai pra onde Mara Maravilha Mara Maravilha Oficial Beijo Mara Maravilha Mara Maravilha Mara Mara Maravilha É o Egito É o Egito Mara Maravilha Mara Maravilha Um fero bem grande Sua príncipa Fenômena misteriosa Quartuda A mulher é mais gostosa Do que pão de queijo Saindo do forno É abraçando Simária Aniversário de Simária Hoje também É aniversário da Simária Hoje Parabéns Simária Meu amor Feliz aniversário Simaria Minha coleguinha linda Meu amor Grande ligado Sama dela Grande ligado Diga de novo Aí Cheiro-se de Mária Sua príncipa É mais linda Do que Tá aqui Seu dinheiro Ela agora Tá só alisando a máscara Ela tá botando a máscara Ela bota a máscara Pra falar no telefone Dentro de casa Será que é bruta? Será que é bruta? O vestido dela Com o sofá Todo encarnado Não precisa nem de máscara Aí aí Tá botando mais uma Boteco das unhas Um beijo Pessoal A senhora deu uma ré A senhora não tem A senhora fica aí Com esse negócio Eu não tenho nada Dessa caixa Só tem A gente do marimbondo Ô filho Tu é padeiro pra queimar Rua ou quem é porra? Por isso que chama a senhora De doutora Bujinganga A senhora é a doutora Bujinganga Não fica me estressando não Caralho É a doutora Vai te arrombar E nós vamos passar uma rua aí Quem vai arrombar? Vai pra escravadeira Vai pra vai E vamos derrubar Essa sua caixa Viu? Vai Você vai derrubar mesmo Mais uma broca No seu felfó Você vai derrubar Pois nós vamos derrubar A casa do vizinho Só pra fazer poeira Pra dar a senhora É? Você vai derrubar Você vai derrubar Você vai derrubar Uma teca bem grande No seu fusquete Minha querida A casa da senhora Está irregular A senhora está em cima A senhora está em cima De um local não permitido A gente precisa passar Com a máquina aí Precisa que eu quero comprar Pra passar com a máquina aí Está em cima de uma teca Porra Tem nada irregular aqui não Caceta Irregular A broca do seu A senhora fez a casa Em um lugar irregular A gente precisa derrubar A casa da senhora Por isso que eu estou Oferecendo Cinco mil reais Na casa da senhora Então se você é macho Vem você derrubar Vem você derrubar Você não é macho não? Vem as pessoas Que você deixe Mas eu quero Negociar com a senhora Eu quero negociar Com a senhora Eu vou dar Quatro e quinhentos Só pela ignorância da senhora Agora eu vou cair Quinhentos reais Vou dar quatro e quinhentos A senhora pegar ou largar É porque ela está no leilão, né? É porque ela está no leilão Pegar ou largar Pegar ou largar uma caceta Vai, tipo uma porra Tá mano teu frasco? Dona Norma Dona Norma é uma caceta Dona Bussão Olha Dona Norma Fresco é frasco Me dá um anel Que eu te lasco Que desgraça Frasco é frasco Me dá um anel Que eu te lasco Vou meter o dedo Tão de no seu felfop Pô Fale diz No seu fusquete Olha Eu estou aqui Com o senhor Que está interessado Em comprar a sua casa E é Aqui que você te lascar Porra Ah, tipo uma porra Ei Dona Norma Ele está dizendo aqui Que mete a mão Que o dedo é porra Não Eu vou meter Sua caceta Tem bidé Tem bidé Tem bidé A cara da senhora tem bidé Tem bidé Tem bidé Tem bidé Tem bidé Eu tenho circuito Tem Ninguém tem Sua caceta Mas não Tchau Tchau Vai estressar Eu vou passar Com a máquina Já que a senhora Não quer vender A gente vai passar A força Com a máquina Por cima da senhora Viu Passe a máquina Aqui é da prefeitura E nós vamos passar Com a máquina A força E daqui a pouco Pute até 10 E passaram bem E outra coisa Nós vamos também Nós vamos desligar A energia da sua casa Que a gente já desligou Uma outra vez aqui Vai lá Vai desligar A energia do seu topa Você vai desligar A energia do seu topa Do seu frasco Porra Pois tá certo Pois vamos ver Se nós não vamos Daqui a pouco A gente liga Tchau Eu não quero mais a casa Tchau É uma caceta Não fique ligando Da mistura Não Seu porra Vai estressar Caceta Não insista Não insista Que agora a gente É um apartamento Uma kitneta É Você quer uma apartataca A gente arrombar No caneco Procura um Jags e ovo Procura um Tu tem pinico Com o bluetooth Tem pinico Com o bluetooth Aí Dona Olha Olha Que filme é esse Rapaz Será que esse filme Dá um cun Não pode Tá treinando agora Me estressando Insista não A gente não quer mais não Tchau Queimador de fusquete Da porra Tchau Liga pro Roberto Carlos Roberto Carlos Liga pro Roberto Carlos Peraí O Jungobinho O Jungobinho tá aqui Tchau O Jungobinho tá aí Tchau 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 Liga pro Roberto Carlos Roberto Carlos Roberto Carlos Ei macho A próxima no Youtube Vamos botar um Roberto Carlos Pra participar Ele dá valor a essas mulheradas Mas eu tenho a boa Nem eu tenho a boa Só ninguém de marrom Eu vou trocar minha roupa Porque ele não dá valor a marrom Eu vou vestir azul E ele vai pra nossa live também Vamos puxar aqui Ele vai entrando no patinete Ei vamos ligar aqui Para as casas Eu vou botar a música pro Roberto Vai lá É melhor tu cantar assim A gente não vai ouvir É ela Liga Liga Liga, 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 liga Tá ligando É o Gessonja Não vai lá Que lugar tu tá arrumando Esse Gessonja Pô filho Ele vai ver Que lugar tu não vai ver Que lugar tu não vai ver Mas valeu que não Eu atendi Peraí Ai que barco Eu não perdi ela Alô Alô Quero nadar Nas suas águas Alô Nas ondas Eu quero olhar Seus olhos Não tem o caso não Não tem o caso não Não tem o caso Olha Quando eu tiver pagamento Eu vou pegar essa panela aqui Comecei a ter que ir pra sua bunda Porque essa panela Já vai sair Você vai cobrando E você vai frascar de noite Então tu vai me frascar Porque eu vou fazer Porque eu vou trocar Bicha 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 Eu cantei pra você Bicha São tantas emoções Eu cantei pra você E você não deu O mínimo pra mim Tu lá é Roberto do Caio Tu não chega nem Nesse que é do Roberto do Caio É Roberto Bicha É Roberto É Roberto Roberto do Caio Amor Bicha Deixa eu falar Bicha Poxa Estou Você vai correr Lága de mar Você pra mim Sabe o que você é pra mim Bicha Sabe o que você é pra mim Meu calhanbec É essa veia É um calhanbec É um calhanbec É essa veia É meu calhanbec E o calhanbec da tua mãe É bom ainda? Você vai colocar o calhanbec As outras veias Calhanbec Isso a senhora tá igual O calhanbec Quem? O tamanho tá igual a quem? São tantas emoções Daquelas pepuxas aqui, ó Daquelas pepuxas aqui, ó Daquelas pepuxas que a gente pude Ó Ó Ó Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos É a música que eu estou cantando Pra você se depilar Debaixo dos caracóis Debaixo dos caracóis Dos seus cabelos Muito braço, padre Uma moça Dona Leny A senhora é ninho Dona Leny A senhora é ninho Ou é escorrego? Vai escorrar Me vai dar o resto Milagre de mano Esquece O dia que eu tiver Tá nada aqui Vocês vão ver O que eu vou fazer Dona Leny A gente soube Aqui é da prefeitura A senhora tem a orelha Muito grande Uma orelha de abano, né? É Do tamanho da tamanha dela É só um gêmeo É só um gêmeo Um gêmeo com o outro É o gêmeo com a mãe dela É só um gêmeo com a mãe dela Eu tô apaixonado por mim Que eu tô tão grande Por isso que ele já passou A senhora A senhora é conhecida Como espalha-brasa, né? Com a senhora desse tamanho Não é espalha-brasa, não Se eu continuar com ela Gosto de mim Gosto de ela Porque eu sou Dona Leny Dona Leny Dona Leny Dona Leny A senhora que foi A garota propaganda Foi A senhora é a garota propaganda Até o mar, hein? E é que sabe Tu liga pro seu avô Vou te dar uns interesse Pizarra Simão Circo Militar A senhora avô A senhora bate azurei A senhora avô A avô O Roberto O Roberto Quer falar com a senhora O Roberto Eu quero saber demais O senhor Nem de Roberto Não tem nada Posso passar pro Roberto? Eu vou passar pro Roberto Leny Porra, deixa As suas orelhas Me deixam Excitar Que vontade De passar A linguinha Neste orelhão Passa com o teu Um álcool Assim pra lá E pra cair o gel Tá precisando Tá ligado E a gente tá Caracelo Tu tá com o rosto O tempo que tu não vê Aí tu tá precisando Mais que eu Dona Leny Escute O Roberto Quer falar com a senhora Olha o Roberto Olha o Roberto Oh putaria O Roberto Olha, olha, olha Olha Mano, é Roberto Calma, calma Deu pra escutar A música de longe Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Eu acho que eu não perdoaria Com essas coisas É pra lá Isso é pra molequinha Não é? Mas aí nunca se Não tô gravando Não, não É feito Carinha, mano Mas você não pega muito água Mas cara O Jesus Mas o Jesus Olha aí Mas o É Roberto Carlos, mano Mas se ela faz isso com o Roberto Ela vai ali com nós Eu vou ligar Eu vou ligar de novo Roberto Já já Se ele ligar pra senhora Roberto Carlos Ei, e se ele chamar pro cruzeiro Cruzeiro, pro cruzeiro Me chama Se não acontece que eu já tô ali É o quê? 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 Isso é bem Eu morro Ela vai em 71 No canoa Roberto Carlos Manda um abraço pra galera da farmácia Santa Branca Nossos apoiadores aí A farmácia Santa Branca O nosso Maurício Filizola Meu parceiro O Er... 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 Erverton Er... Ermerson Ermerson que tá lá Que é o caseiro dele Mandar um beijo Que assiste todas as lives Maurício Filizola Que manda ele assistir as lives Pra ficar ligado na gente aí Beijo pra você, meu irmão Obrigado Olha, farmácia Santa Branca Fala aí, moção É, minha farmácia Santa Branca Que é parceiro Que tá doando Faz três meses Que a gente vai fazer nessa live Com os parceiros doadores Então eles tão ajudando Com altin gel Com luvas Ajudar com muitas doações A farmácia Santa Branca Você encontra aí O teste rápido Pra Covid-19 O melhor valor Mais em conta do Ceará Verdade Nossos testes possuem confiabilidade E todos os procedimentos de segurança São adotados por nossos profissionais farmacêuticos Então vai fazer o exame Quer fazer Para o Covid É com a farmácia Santa Branca Vai lá Que lá O negócio é qualificado E diferenciado Agenda o teu aí Agenda o teste Aquele Santa Branca Pode ser realizado Em Fortaleja Maracanauca Nidé Cascavel Camocim E Itapivoca Farmácia Santa Branca Movida pelo seu bem-estar Maurício Filizola Um abraço E a todos Da farmácia Santa Branca Nosso patrocinador oficial Beijo Tamo junto Ei, vamos ligar para a cavala Bora ligar para a cavala Liga para o cara da cavala Vai ligar Vamos doido para o povo Vamos doido para o povo Vamos doido para o povo Maracanauca Aqui não para não Ela é vida alegria Ela é vida bom humor para você Manda aí para alguém Está onde? Está sentado Um abraço aí Marco Leiro Está aniversário Hoje está com a gente aqui Meus para-choque Quem vive mais Não é quem faz exercício físico É quem completa ano Porque é quem completa ano Vive mais É verdade Fazendo aniversário Se maré hoje A Peppa Black O Erivel trabalha comigo Peppa Black Meu amor Te amo negão Feliz aniversário também Pequinha Cheiro para ele também Salve artista Hoje é uma coisa mais linda Do mundo Faz aniversário É bom demais Sempre dá seu olho Sempre dá seu olho A produção está dizendo aqui Que o rabo da cavala Pegou Não atende mais Não para de ligar para ele Não, mas estou com cavala Mesmo estou com cavala Aí parou Diz que é cavala com galinha Cavala com galinha Olha Olha Fuleiragem múltiça Vamos ligar agora de novo Para a mãe de um menino Para o Júnio Bobinho Eu nunca vi uma velha Desse jeito não Quando eu tiro o fofo lá Em Feira de Santana Eu soubesse que quando o circo Voltar para a Feira de Santana Eu voltar para o meu show O seu também A gente vai lá no Júnio Bobinho Levar a mãe dele para o pau Vamos lá Em breve vamos estar aí Júnio Bobinho Vamos passar por aí Fazer show aí Deus quiser Vamos acabar Sem nome de Jesus Amém Rapaz É o povo bruto É mais grosso Que canto de Passatolete De elefante Olha a caixa dele Olha o fundo O fundo O fundo Júnio O que é que ela mais pega Ah aí hein Essa coisa que ela pega A corda É para tirar Chega de Baía Tá na tosse Pode orar A Letícia Eu vou ir A Ana A América A Delí Tá na tosse Tá ligando Tocando Tocando Alô 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 Sim Sim Pois não Opa Quem tá falando aqui A Damastor Alô 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 Isso é uma toalha Nela é um vestido Alô Uma costina Não é não Viva de novo Viva de novo Viva de novo Mas a mulher Ela serve Eu nunca vi um negócio Tu viu Ela com a perna Assim Com aquela posição 15 para as 3 Ela com a perna dobradinha A puxa Tá rancondeira Tiago Tá de novo Que é esse idiota Que cada hora Fica ligando pra mim Alô Que porra Alô A mulher quebrou um vaso A mulher quebrou um vaso Tava vendendo uma casa Com os móveis tudinho Não vale quebrar não Se não quebrar Não vou querer comprar mais não A senhora quebrou um vaso Que era mais caro Dentro da casa da senhora Não quero mais a casa não Eu ia pagar com esse vaso Agora a senhora quebrou Não quero mais não É o pau do canaco Já que eu quebrou um vaso A prova que não deu outro Porra Tá que inveja Pelo amor de Deus A mulher quebrou o vaso A casa ficou mais barata Agora sem o vaso Só vale 3 mil Se você todo Ficou mais barato Ela quebrou o bidé A gente não tem mais A gente só queria Por conta desse vaso A gente queria só ficar do vaso Não tem mais do vaso A gente não quer mais não Obrigado O vaso do seu cova Seu canadão de fuscante da porra Essa vassoura É aquela vassoura Que a senhora voa É de vez em quando É de vez em quando Foi a vassoura Que eu acabei Buscadão do seu cova Pra fazer outra porra É peladinha É peladinha É peladinha Peladinha a caceta Peladinha a torta Do seu felfor É a senhora A senhora desligue Desligue Que a gente vai ligar Pra outra caixa Pra comprar Desligue Mas se ocorre Peladinha a caceta Nós vamos comprar A casa da vizinha Só pra derrubar E juntar as duas A casa da sul A torta A senhora tá fazendo O que pra janta A senhora tá fazendo O que pra janta Tô fazendo Sul-americana E fusquete Pra meter no toba Como a senhora É meiga A senhora é muito meiga E é vivida Sou meiga Meiga é uma caceta A senhora é muito romântica A senhora é romântica Assim sempre Ou é só quando Tá na CPM Não Eu sou romântica Na CPM Que eu neto Em cima de uma taca A senhora é rachada Com pinche Só pra ligar no gero O piso que eu dou Eu não foia Não é piso não Minha senhora É um piso Ah, seu batedor de proia Ah, porra Me deixa eu fazer Um caceta Batedor de proia Muito bruta, macho Ela é muito bruta, macho Pelo amor de Deus Muito, macho A mulher quebrou um vaso Não é nenhum segredo Que a Sodia Trabalha com ingredientes De alta qualidade E faz tudo Com muito amor e carinho Pra nós, clientes Não é isso, Cusão? É isso, Cusão Brincado Olha, várias doações A gente sempre tá falando Aqui é bom Porque são parceiros São doadores A dona Cleusa Toda a família São patrocinadores E aí do TIRU Também do Safadão E estão aqui na live Da gente fazendo Muitas doações Tudo você vai imaginar De bolo De tudo É na só guia Você pode pedir São dinheiro doce Por delivery E receber com toda Comodidade Na sua casa Senhoras e senhores Isso mesmo Você pode pedir Os deliciosos bolos Docinhos E seus salgadinhos Preferidos Por telefone Ou iFood E receber tudo Sem precisar sair de casa São dinheiro Manda salgadinho Manda bolo Manda tudo pra você E fique sossegado Que eles estão seguindo Os padrões Tudo organizado Recomendado pelos órgãos Competentes É só dinheiro Pegue 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 Eu já vou fazer O meu pedido Agora Vamos fazer Aproveito Você também Faça pelo iFood Pelo telefone Vai São mais de 300 lojas Espalhadas pelo Brasil Agora tem Tem Nesse São João Tem bolos Maravilhosos Aí Pede Aproveita Mais de 300 lojas Espalhadas pelo Brasil Só dinheiro Bolo Salgadinho Que é só dinheiro Muito bem Salgadinho Beijo Dona Cleusa E Sofia Beijo A todo mundo Que eu amo Linda Mais cheirosa Do que cangota de noiva É o seguinte Tem um negócio Com o Leôncio Que a negada Tá perguntando Perguntando aqui E tem E tem aqui Tem um flotão Minas Gerais Tá com a gente Um abraço Rafa também Marcel ligado com a gente É o seguinte Tem mais um pra nós ligar? Tem um negócio aí Tem Tem um Coisa aqui Eu acho Eu acho Assim Pra coisar Pra encerrar mesmo Você tinha Tinha que Assim Botar o Roberto Carlos De novo, né? Vai se despedir, macho É dois É o Roberto, né? Roberto Roberto Ei, senhor Láoncio, macho Ia ter um negócio aí, macho Uma prova Aí por cima Vou ganhar, viu? Vou ganhar Igual do Balde Ei, ei Ah, do Balde Tu viu o que ele foi fazer Com tu? Aquela do Balde Tu morreu na tarraqueta É isso aí, meu filho É pagando o que deve Que deve um muito Ele lembrando Próxima terça Era a Vespa de São João A gente vai estar aqui E vai ter aí Mas o Vespa de São João Está estribado Olha a parede da casa dele Todo em volta Olha lá A Leninha Esperando a ligação Do Roberto Carlos No sofá Abraço para o pessoal Vida Boa Leninha Deitado Mais um vez Telefone Telefone fixo O tamanho do cão Era acabado Alô Alô O meu amor Alô O meu amor Por tigela O meu amor Por você, bicho Lenir Que bom ouvir tua voz Lenir Você não tem noção, bicho De ouvir tua voz Você está me ouvindo Sabe quem está pensando Sabe quem está falando, Lenir? Sabe quem está falando Sabe quem está falando Roberto 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 Carlos Bicho Vamos para o cruzeiro Quero te levar Para o cruzeiro Vala Não deu tempo Nem Ela já tacou Vou Telefone Marcela Está com a roupa Toda combinando Esperando o Roberto Marcão Marcão Marcos Não pode preocupar Roberto Claro Eu sou o Roberto Cláudio Prefeito Fortaleza É O senhor é doido Amor Você não sabe Quem está falando Mas se eu conversasse Eu ia falar com a senhora Não é Roberto Carlos Augustão Fala 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 Alberto Alô Alô Dona Alô Aqui é o secretário Do Roberto O Roberto O Roberto O Roberto O Roberto Está fazendo Essa coisa O Roberto É um de caça Não sei Mas é Não é caça Para os cavalheiros De anão Não Mas nem esse Roberto Não É o Roberto Aquele que pegou O teu anel aberto O Roberto É o Roberto De tudo O teu pai Eu Dona 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 Se tu tiver dinheiro A deca vai ter Falar Dona 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 A senhora A senhora Faz capitãozinho A senhora É cheia de formidagem Não É cheia de formidagem É que o corpo Está mamando Vai mamar Milhagem demais É muito É muito Ela rindo Ela rindo Ela rindo Ela rindo Ela rindo Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gosta Ela gostaria São tantas emoções Manda a sua também Tu tem alguém Que pegar Faz como gestão Mas tu é doido Fuleiragem Manda seu telefone Para a gente A produção já pegou Os quatro telefones Da galera Manda para a semana Que vem Nós ligamos Para a galera Só a teste Dá para fazer um acaso Tu é doido Mas nós estamos Aqui trabalhando Mais do que a maquiadora Da testa Daquela Larissa Manuela Que é doido Ei Um minuto Para cair nossa live Um minuto Um minuto Um minuto Ei Obrigado Terça-feira tem mais Vamos ver aí Novidade do YouTube Obrigado aos doadores Muito obrigado Seu Leôncio de volta aqui Tiru Obrigado Obrigado a todo esse Exército da fuleiragem Com a gente aqui Toda terça tem alegria Manda seus telefones A galera da produção Vai pegar Vamos ligar para você Semana que vem Pode ser você A gente ligar para alguém Fazer uma pegadinha Já pensou Com alguém que você gosta Com alguém que você diz assim Rapaz essa é bruta E gosta Esta mulher A outra Mas quebrou um vaso Pelo amor de Deus Vamos ligar para a do Bidé De novo Vamos inventar outra coisa Para ela O fuleiragem Manda a tua para cá Para a gente ligar Valeu tiruzinho Valeu seu Leôncio Tamo junto bebê Muito obrigado Doadores Doadores aqui com a gente Obrigado Fique 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto